Alô Davi Júnior Alô Davi Júnior Se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Alô Serginho, alô Vigílio Vereador de ordens Junto e pico Alô Brasil Não esquece de tudo não, macho Alô Sandrão E aquela loucura de mudar pra Salvador Então esquece, é negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece, janta fora, é bem melhor Coração Receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu rototô Coração Receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu rototô É, se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Rancho do poço, rancho do poço, diferente, diferente não está Eu não me disse, sou de rebolos Diamantes, alangeria e mais desejado do Brasil Cê é o repertório louco, safadão do meu amigo Biotin Alô Biotin